Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e vamos para mais um Devocional para a Família. Sem dúvida alguma, essa palavra de hoje vai abençoar muito você, seu casamento, sua família. Vamos então para o nosso Devocional. Casamento é uma sociedade. Quando duas pessoas decidem se casar, elas estão aceitando novos limites quanto à própria independência. Depois que uma pessoa se casa, não pode mais ter um estilo de vida despreocupado. Como conselheiro, é comum eu ouvir no gabinete pastoral a mulher ou o homem dizer meu marido casou-se, mas vive como se fosse solteiro. Ou minha esposa casou-se, mas vive como se fosse solteira. Quando lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, os dois se tornam uma só carne. Esta união conjugal não se limita apenas ao coito, à relação sexual ou ao encontro dos órgãos genitais. É uma união que transcende o aspecto físico. É uma sociedade plena em todas as áreas da vida. Isso implica em pelo menos três pontes vitais para o casamento. Dependência, compromisso e prestação de contas. Casamento é uma sociedade e isso tem a ver com interdependência. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pensando na família como um corpo, ainda lemos em 1 Coríntios, Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Quando o apóstolo Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros, ou não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, Está falando de interdependência. Não há possibilidade alguma de duas pessoas se casarem e praticar um estilo de vida, cada um para si e Deus para todos. O relacionamento conjugal é um trabalho de equipe, um depende do outro. Sem esta compreensão, o casal não consegue construir um projeto de vida que realmente vale a pena. Casamento é uma sociedade e isso tem a ver com compromisso. Casar é se comprometer com os sonhos do futuro e a vida do cósmico. O dicionário da língua portuguesa dá algumas definições muito interessantes de compromisso. Obrigar-se verbal ou por escrito. Empenhar, arriscar, expor algum embaraço ou perigo. Envolver-se numa responsabilidade que pode levar à morte. Uma das razões por que alguns casamentos desmoronam diante do primeiro temporal é porque não há profundidade no compromisso que assumiram um com o outro no dia do pacto. Sem comprometimento sério, o relacionamento será sempre uma construção vulnerável, fadada ao fracasso. Esse comprometimento exige renúncia, lealdade, fidelidade e entrega. Casamento é uma sociedade e isso implica em renúncia. Renúncia é a disposição de abrir mão daquilo que for necessário pelo bem do outro e saúde do relacionamento conjugal. Pessoas egoístas, narcisistas, egocêntricas não conseguem viver em paz ao lado do outro pois não são capazes de abrir mão para investir no cónduge. Aqueles que renunciam são estes que sacrificam a própria felicidade para provar sempre que tem razão. Minha esposa Rosemary sempre diz, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Vive melhor quem assume um compromisso com a felicidade do cônjuge. Lealdade, quando há profundidade de compromisso, há lealdade. Ser leal é saber honrar na ausência, é ser digno, honesto, franco, fiel e sincero. Nenhuma sociedade é duradoura quando um dos dois não tem um caráter que inspira a confiança. Essa sociedade física, emocional, espiritual, biológica e material que chamamos de casamento precisa ser desenvolvida com base na confiança. Casamento é uma sociedade e isso tem a ver com prestação de contas. Prestação de contas é um muro de proteção que o casal levanta em torno do casamento. Quando dou palestra para os jovens, procuro dar muita ênfase neste ponto ao tratar sobre relacionamento conjugal. Isto porque talvez este seja o ponto cego responsável pela crise em muitos casamentos. Compreender a importância de prestar contas dentro do relacionamento conjugal é fundamental para o sucesso desta sociedade que deve durar até que a morte o separe. Se você é casado, lembre-se, você não se casou com um animal de estimação, mas sim com uma pessoa, um ser humano, imagem e semelhança de Deus que merece ser tratada com dignidade e respeito. Seu cônjuge é o seu sócio e dentro desta sociedade deve haver explicações ao outro, isto é, prestação de contas. Quais são os benefícios da prestação de contas? Primeiro benefício, prestar contas dificulta que cedamos a tentação de errar. Toda pessoa que presta contas regularmente vive de forma cautelosa. Se o cônjuge é sócio, então pode perguntar sem receio, está comprando o quê? Por que você está comprando isso? Quanto você vai pagar nisso? Como você vai pagar? E se o mesmo é entender que não é a melhor hora para fazer este negócio? Ele tem a liberdade para dizer, na minha opinião, não é a melhor hora para comprar? A mulher como sócia pode ajudar e muito marido. Bem-aventurados são os homens que ouvem o que a mulher tem a dizer, porque elas têm um senso de percepção aguçado e a capacidade de perceber insinuações não verbais que os homens não enxergam. Às vezes, estamos tão empolgados com o negócio e a esposa está ao lado filmando todos os movimentos, se ela, ao chegar em casa, disser, não gostei de uma expressão que ouvi na conversa, pode ficar atento. Essa observação pode livrar o marido de um grande prejuízo. Casamento é uma sociedade que implica em prestação de contas e vamos ver mais um benefício da prestação de contas. Prestar contas evita que encobramos o pecado. Quando você presta contas, mantém o coração limpo na presença de Deus e dos homens. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sarareis. Se esta fosse uma prática mais comum entre os casais, com certeza teríamos menos casos extraconjugais, menos adultérios e casamentos em processo de falência. O grande desafio para homens e mulheres casados é vencer a tentação no dia a dia. Lembre-se, o melhor momento para vencer a tentação é quando ela começa. Se a pessoa tentar dar corda e flertar com o pecado, com certeza chegará a um ponto que já não será mais possível enxergar a porta de saída, pois ele ou ela estará cego e aqui mora o perigo. Responda com sinceridade. Você sempre procura abrir o coração com o seu cônjuge quando está passando por um momento de tentação? Entre vocês há cumplicidade, compromisso radical com a verdade? Prestar contas é poder contar com o apoio de pessoas que agregam valor à nossa vida. E a pessoa mais importante nessa prática é o seu cônjuge. Fora o cônjuge, todos nós precisamos ter mentor, mentora. Uma pessoa que tem maturidade e sabedoria com a qual podemos abrir o coração e ser ministrados. O quarto benefício, prestar contas evita que façamos negócios que podem resultar em grandes prejuízos. Não tem como fugir desta verdade. Casamento é uma sociedade e o sucesso desta sociedade depende do quanto os dois estão dispostos a prestar contas. Você presta contas para o seu marido quando sai com aquela amiga para o shopping center e usa o cartão de crédito à vontade? Você presta contas ao seu marido quando sua filha confessa que está envolvida emocionalmente com um rapaz que não tem um caráter que inspira confiança? Você aceita ser confrontado ou confrontado e responde às perguntas difíceis sobre os seus atos? Isto é, aceitar, reconhecer que prestação de contas é fundamental para que um casamento dê certo e os dois sejam felizes. Casamento não é só uma sociedade. Casamento é também uma viagem. O sucesso desta viagem depende de planejamento. Planejamento é uma das palavras-chave para quem quer ter sucesso na vida em todas as áreas. Quando não há planejamento, pode acontecer o mesmo que aconteceu na festa de casamento em Caná da Galileia, quando inesperadamente acabou o elemento principal da festa dentro da cultura dos judeus, que era o vinho. Ou seja, acabou antes do término da festa que durava sete dias. O que levou Jesus a providenciar mais vinho a partir do milagre de transformação. Talvez faltou porque não houve planejamento. O povo japonês planeja com cem anos de antecedência. Você sabe por que a Copa do Mundo de futebol é sempre um sucesso? Porque há um planejamento de quatro, oito, doze anos de antecedência. Planejar é pensar de forma antecipada. Por que nem sempre somos bem-sucedidos naquilo que fazemos? Uma das causas é porque não planejamos. A maioria das pessoas não tem o cuidado de planejar um dia, uma semana, um mês, um ano. Quanto mais dez ou vinte anos. Eis a razão por que muitos não são bem-sucedidos, inclusive no casamento e na família. Se é uma viagem tão longa assim, é necessário investimento. Quanto mais longa for a viagem, maior é o investimento que se tem que fazer. Todo ano, eu e a minha família tiramos férias e de preferência em um lugar que nós nunca fomos. Quando nós fomos para Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco, foi necessário fazermos uma reserva antecipada de recurso financeiro para que aquela viagem acontecesse da forma mais prazerosa possível com toda a família. Tem casal que acha que férias é despesa, que alimentar-se de forma adequada é bobagem, que investir na educação dos filhos é besteira. Muitos confundem gastos com investimento e investimento com gastos. Aonde você quer chegar com o seu casamento e sua família? Quais são os seus alvos, objetivos e sonhos? Lembre-se, sem investimento, ninguém alcança objetivos elevados na vida. Pessoas mesquinhas não vivem como poderiam viver. A pior pobreza não é aquela que tem a ver com dinheiro ou bens materiais, mas sim aquela que tem a ver com mentalidade. Você sabia que Deus só enriquece aqueles que já são ricos na sua maneira de pensar? Casamento é uma viagem para toda a vida. E o sucesso desta viagem depende de planejamento, investimento e manutenção. O casamento é como qualquer outra coisa na vida que precisa de manutenção, seja a casa, seja o carro, seja o barco, seja o avião. Sempre que programamos uma viagem longa com a família, a primeira preocupação com o carro é parar para fazer uma revisão. Tudo precisa estar em ordem para não termos problemas no caminho. Revisão, manutenção, tem a ver com o estado de conservação. Ouvi falar de um senhor que cuidou tão bem do motor do seu carro, fazendo todas as revisões corretamente, dirigindo sempre com muito cuidado para não forçar que aquela máquina rodou mais de 500 mil quilômetros sem problema. Ao ficar sabendo, a diretoria da empresa resolveu premiar aquele homem com um carro novo. Tudo aquilo que é bem cuidado tem vida útil e longa com o casamento. O casal, de vez ou outra, deve parar para verificar como está o casamento. O que precisa ser ajustado, renovado, corrigido, recarregado? É por isso que as igrejas promovem encontros de casais com Cristo, palestras, congressos, reuniões em casas. São oportunidades para os casais fazer a manutenção necessária. Os casais que não negligenciam esse aspecto do casamento, com certeza terão um casamento sempre renovado e feliz. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Você gostou desse devocional para a família, para os casais? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. A sua interação conosco nos ajuda a melhorar a cada dia a fim de alcançarmos milhares e milhares de pessoas com esta mensagem transformadora. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma